Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia. E sempre de sábado e domingo, durante a semana, segunda a sexta, são as matérias do nosso curso básico de Teologia. Agora, sábado e domingo, só aulas de como usar a Bíblia Apologética com Apócrifos, publicada pela nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Então nós já aprendemos o que o ICP faz e eu disse que o ICP tem uma conduta, uma regra de fé, uma confissão de fé, um cremos. E nós estamos estudando os dez pontos fundamentais da nossa fé. Então, independente de você ser assembraiano, de você ser batista, presbiteriano, Brasil para Cristo, Deus é amor, plenitude, universal, não importa a congregação cristã. Esses dez pontos estão na sua confissão de fé, tá bom? Esses dez pontos que nós estamos tratando aqui, tá? Se não estiver, infelizmente, você faz parte de uma seita, tá? Muito cuidado. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não creem nesses dez pontos fundamentais da nossa fé, ok? Por isso que é considerado seita. Os espíritas também não acreditam nisso aqui, tá bom? Mas você acredita, ok? Se você pertence a uma dessas denominações. Então, o primeiro que nós já estudamos é que a Bíblia é a Palavra de Deus. Por exemplo, para o mormonismo, a Bíblia contém erro. Eles ensinam que no livro de mormon não tem erro, mas na Bíblia tem. Veja que situação, né? Mas, vamos continuar aqui. Segundo ponto, a doutrina da Santíssima Trindade. Eu ensinei na aula passada que a Igreja, a voz da verdade, não acredita, não crê na Santíssima Trindade. Então, eles são unicistas. Unicistas é aquele que crê que Deus se manifesta como Pai, se manifesta como Filho, se manifesta com o Espírito Santo, mas não são três pessoas. Uma única pessoa. Essa doutrina é unicista, ok? Então, eu citei aqui com tudo respeito, mas é assim que estas pessoas acreditam. É assim o cremos da Igreja, a voz da verdade. Eles são unicistas, não aceitam a doutrina da Santíssima Trindade, ok? Testemunho de Jeová também não aceita, enfim. Bom, agora vamos para o terceiro ponto. Olha aí na tela. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Olha que doutrina importante. Veja que as testemunhas de Jeová também não aceitam isso aqui. Nós estamos estudando na aula de teologia de terça-feira, a pessoa de Jesus, Cristologia. E nós aprendemos que Jesus é uma única pessoa, mas ele tem duas naturezas. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por isso que eu já citei e já mostrei aqui o que Paulo escreveu, um dos textos na primeira carta a Timóteo 2 e 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo homem. Por isso que ele faz a ponte. Porque ele é 100% divino e 100% humano. Ok? E ele é o único perfeito. Todos pecaram. Está lá em Romanos 3 e 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus não. Porque ele foi concebido de forma sobrenatural. É um mistério a concepção de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele é Deus de Deus. Veja João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho. O único da mesma espécie, do mesmo gene, da mesma substância. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isto que fala a nossa declaração de fé. É o único mediador. Então ele é perfeito. Ensino. Ele é perfeito em natureza. Ensino e obediência. Obedeceu até a morte de cruz. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Ok? Então, este artigo, este terceiro ponto, faz parte da nossa confissão de fé. Então, independente de você ser batista, de você ser presbiteriano, metodista, assembleano, da igreja plenitude, universal, você crê nesse ponto aqui. Por isso que o ICP é interdenominacional. E quem não crê nisso aqui, nós consideramos sectário, herético. Ok? Entendeu? Tranquilão? Na próxima aula, nós vamos para o quarto ponto, falar do Espírito Santo. Sobre a pessoa do Espírito Santo. Não vai perder a aula de amanhã. Ok? Deus abençoe sua vida e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.